E aí pessoal, tranquilo? Olha só o que tem em mãos aqui, o novo notebook Ryzen da Positivo, sim, Positivo. E pelo que eu vi, tá todo mundo se surpreendendo, então a gente vai dar uma olhada, porque nós compramos todos os modelos novos, e a gente vai dar uma olhada. Esse daqui é o Ryzen 7, que foi comprado no Mercado Livre por R$ 2.500. Bom, então a gente vai dar uma olhada pra ver se compensa, se não compensa, se vale a pena ou não vale a pena, a gente vai testar jogo nele e ver qual é que era esse carinha. E sinceramente, por esse preço, e esse processador, e essa placa de vídeo, não tem nada no mercado que seja tão bom quanto. O que você acha, Felipe? Expectativa alta, né? Vamos ver, a expectativa é alta, né? A configuração tá maravilhosa, vamos ver se é tudo isso mesmo. Então, vamos lá, vou ver aqui a faca abridor de caixas e já voltamos, e é isso daí. Eu acho que essa é a primeira vez que eu abri uma caixa utilizando uma chave Philips. Tudo bem, mas funcionou, é o que importa. Então vamos lá, chegou extremamente rápido, eu comprei acho que, sei lá, dois dias atrás mais ou menos, três dias atrás. Quase dois dias. Por aí, e chegou já, né? Então, vamos lá. Olha aí, ó. Nunca tive nada, além de um PC Celeron, da Positivo. E geralmente, quando você vai em lojas, né, e tal, a galera fala, ah, vai comprar PC, sei lá, na Casa Bahia, não sei o que, aonde vai, a Positivo e tal. E geralmente, a Positivo, ela fazia coisas ruins. Não coisas ruins, ruins, mas... É que geralmente, tudo era ruim. Tudo era ruim. A construção, a interna, a configuração, tudo. Tudo. É, isso mesmo. Então, pegou uma fama de negócio ruim, tipo assim, por exemplo, ah, é um PC Celeron por 2000, 1500, sei lá, alguma coisa assim, notebook Celeron, enfim. Peraí. O negócio é um lacr. É, tem um lacr, é um aqui, ó. Então, a gente teve, basicamente, essa má fama aí, pela Positiva. Engraçado, é o que tá escrito, seu Vendback. Positivo. Tecnologia Brasileira impulsionada, impulsionando vidas. É, tudo menos tecnologia brasileira, cara. É, a gente tem essas contradições aí. Mas assim, pelo que eu vi, pelo menos esse produto que eu tô em mãos, tende a ser algo bom. Ó, não aceite se o lacr for violado. Tudo bem, tá aqui. Atrás aqui não tem mais nada, também positivo, padrãozinho e tal. E vamos lá abrir. Cuidado, se o lacr estiver rompido, não aceite o produto. Vamos lá. Então, a gente tem guia de início rápido. Vamos ver. Cara, a caixa não é tantas coisas, mas tudo bem, vamos lá. Guia de início rápido, notebook positivo. Beleza e tal, ok. Bacana, né? Tipo assim, liga, desliga e etc. Normal. Instruções básicas. Instruções básicas. Parabéns pela aquisição pelo seu novo notebook positivo. Aí, ó, tá vendo? Ó, todos os nossos esforços e atenção estão dedicados a cada detalhe com a intenção de superar as expectativas e experiências com o produto. Bom, é isso daí. Tá no cartãozinho aí, ó. Achei estranho essas marcas aí embaixo aí. É, Infinix e Vile, né? Tá aqui embaixo. Será que o dispositivo foi comprada? Ou foi comprada, ou... Ó, aproveite cada momento que o seu notebook é positivo. Agradecemos profundamente pela escolha e confiança com o nosso produto. Tudo bem. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui pro que interessa. Tá aqui o notebook. Vem dois aqui, duas barras aqui, né? De isopor. E eu quero ver o que vem aqui do lado também. Olha só. Ah, ó. Bom, tudo bem simples. A caixa dá pra ver que é bem simples mesmo, ó. Cheio de rebarba aqui na caixa. Mas isso não importa tanto, né, pessoal? Já que é um notebook que realmente tem um preço um pouco mais competitivo. Vem aqui também o cabo da fonte do notebook. Que tem, deixa eu dar uma olhada aqui, 65 watts. Perfeito? Ok. Então, legal. Então tá aqui, ó. Só tem isso aqui, não tem mais absolutamente nada. E tem o notebook. Vamos lá, então, pular pro notebook e ver o que tem. Então vamos dar uma olhada aqui no que veio de fato. Olha só. Então tá aqui, ó, o notebook. Este plástico é planta. Do começo ao fim. Tá bom, beleza. Vamos lá. Tirar aqui desse plástico, né? Parece que o plástico é um pouco maior do que o notebook, de fato. Então tá aí, ó. Notebook positivo. Vamos lá abrir pra minha primeira vez e ter contato com o notebook positivo. Opa, ó. Ó que interessante. Não, o negócio aqui é legalzinho. Não é top, mas é legalzinho. Esse aqui é o tal do Lumina Bar, né? Que tem algumas questões de iluminação a mais e tal. E olha só o movimento que ele faz quando abre, ó. Ó, se liga. Tá vendo? Tá vendo só? Ele fica mais alto no teclado aqui. Isso é um ponto positivo. Já é um ponto bem legal do notebook. Tá vendo? É um take aí. Eu tô aqui mostrando, mas tem aqui realmente uma leve angulação aqui, certo? Então o notebook tá aí. Aparentemente clean. Bem bacana. Não é aquela tela espelho, né? Não é aquela tela espelho. Não reflete tanto assim. Gostei da tela. Achei bem legal. Aqui do lado nós temos já aqui, ó. Ryzen 7 e Radeon Graphics. Tá vendo, ó? Então nós temos aqui a Vega 7. Que é a mesma Vega ali, basicamente, de um Ryzen 5 4600G de desktop. Tem aqui também o teclado. Teclado suave. Teclado bom. Legal, cara. Gostei do teclado. É bacana mesmo. Falando de Lumina Bar, vocês podem conferir que tem webcam aqui. Que é uma webcam HD. Não é Full HD. Mas tem, né? E dá pra ver o seguinte. Olha só. Sua luz ideal em um toque. Basicamente você tem aqui um ring light aqui. Tá vendo, ó? Você pode alterar as cores dele. E também você pode deixar com mais intensidade. Então é como se fosse luz pra poder mostrar melhor. E ficar com mais qualidade na webcam. Isso é bem legal. Até porque câmeras requerem bastante iluminação. Então é isso aí, ó. Se, por exemplo, eu desligar aqui as luzes. Cara, o vídeo vai ficar bem feio. Vai ficar bem ruim. Então precisa de iluminação. Perfeito? Notebook bem clean. Mas eu gostei bastante do que eu tô vendo até agora. Tá? Vamos ver dos lados. O que tem de conectividade. De um lado nós temos o que aqui, basicamente. Vamos ver. Aqui tem um cartão SD. Na entrada do cartão SD. Tem um USB 2.0. Tem uma saída aqui, ó. De ar quente. Tá vendo, ó? Isso aqui é uma saída de ar quente. Isso aqui é o carregador. Tá? Aqui atrás não tem nada. Perfeito? Do outro lado tem dois USB 3.0. Que é bem legal. Já é uma evolução. Tem um USB tipo C. Já ajuda bastante também. Principalmente iPhones e tal, né? Isso sim é evolução. Isso é legal, cara. O iPhone é o tipo C. Ele é bem bacana. E tem também o HDMI. Tá vendo, ó? Tem um HDMIzão ali, ó. Massa. Que vai te ajudar com certeza também. Beleza? Visão do notebook. Bem legal mesmo. Tá? Mas tudo bem. Vamos lá. E a parte de baixo dele tem apenas ali um fã ali. Dá pra ver? Um fã, né? Provavelmente pro processador. Que é o mais quente ali até agora. Tem uma saída só de calor. Nada mais. E pelo que eu tô vendo, pra poder colocar mais memória RAM vai ter que desparafusar todo ele. Isso é um ponto negativo. Mas tem como fazer. Então vamos lá ligar ele e ver as primeiras impressões. Primeiro start que estamos dando aqui no notebook. Tá aqui, ó. Positivo. Dá pra ver que até mudou a logo. O sistema operacional que tá aqui, pelo que eu vi no anúncio, é um Linux. E não Windows. E pra você poder ter maior compatibilidade de jogos. Com certeza vai ter que colocar um Windows aqui. Enfim, é isso daí. Se você já é acostumado com o Windows também, já carregou o Linux. Bem legal. Tô sendo muito sincero. Até agora tá me surpreendendo o que eu tô vendo aqui. Por R$2.500, R$2.570, tá bem legal. Felipe, o que você tá achando até agora a tua experiência? O que você tá vendo aí também? Dez. Até agora, dez. Tá bem bacana, né? Surpreendente. A carcaça dele eu pensei que seria mais furreca, mas é bom. É ok. É legal. Não esperava mais e nem menos, né? Sim. Ok. Dá pra ver também que no touchpad dele é bem grandão, ó. E outra coisa é que tem até uma película. Dá pra preservar mais tempo também. Só apenas com a película. Isso é bem legal. Então, como eu sou o cara do Windows, não curto muito o Linux, e eu também quero testar jogos, como o Airzone, por exemplo, e outros jogos também. Eu não vou deixar ele puro. Não vou deixar puro. Eu vou colocar o Windows. E se você tiver mais a familiaridade com o Windows, é legal você fazer essa formatação. Se perde garantia ou não, vai ter essa informação no vídeo agora, ó. Vai estar aqui, no vídeo. Beleza? E outra coisa que eu gostaria que você deixasse no vídeo, que agora é contigo, é a sua inscrição e também seu like aí embaixo. Porque através da sua inscrição e do seu like, a gente continua trazendo esse tipo de produto e aí vocês acabam sanando suas dúvidas de compra. Se é bom, se não é, se você vai comprar ou se você não vai comprar. Então é isso aí. Vamos lá colocar o Windows, colocar um jogo aqui pra rodar e ver o que vai acontecer. Eu quero ver desempenho, tá? Quero ver até onde ele vai e, claro, ver funcionalidades de um notebook, né? Webcam, etc e tal. Aí eu vou ver também a interna depois e tudo mais. Então, vamos lá pro Windows agora. Então, pessoal, olha só. Já tá ligado o bichão aqui. Já entrei na BIOS, já colocamos o Windows, já vamos testar um jogo aqui agora. Mas antes, eu queria mostrar pra vocês como é que é a BIOS dele. Como vocês podem conferir, é uma BIOS padrão, né? Bem, assim, bem antiga, né? Uma BIOS meio raiz. E ele não tem muita modificação pra você poder fazer. Vou até aproximar um pouco mais aqui, ó. Não tem muita modificação pra você fazer. Por exemplo, aqui em main, a gente pode conferir as informações padrões aqui do notebook. Ryzen 7 5700U. A gente tem aqui também 8 GB de memória RAM. 3.200 MHz. Padrão. É isso. Não muda mais nada. Você vê aqui em avançado? Tem algumas configurações de TPM, por exemplo, né? Que você pode habilitar ou desabilitar. Configurações mais padrões aqui, né? Network e tal. Nada de overclock. Nada de nada, né? Só o padrão mesmo aqui pro dispositivo funcionar. Simples assim. E aí é o seguinte, né? Tem algumas configurações aqui de armazenamento e tal. Que a gente não precisa nem mexer. Ele já vem pré-configurado. Em security, nós podemos ver aqui, você pode colocar, por exemplo, um administrador em algum HD, alguma coisa assim e tal, pra segurança mesmo, mas nada que venha falar sobre performance, tá? E aí aqui no outro é o boot, né? Onde nós podemos selecionar a unidade que nós iremos inicializar, startar ali o Windows ou o Linux ou etc. Beleza? E save e exit, nós podemos ver que você pode salvar isso aí. Simples assim. Beleza? Então vamos lá pro Windows e quero mostrar pra vocês mais coisa lá. Bom pessoal, então olha só. Tela tá aqui que você pode conferir. Já estamos no Windows, vou até abaixar um pouco aqui o clareamento, como você pode conferir, ó. Ficou bem legal agora. E assim, ponto positivo pra tela. É uma tela Full HD, porém 60 Hz. Se eu vir aqui, ó, em configuração de exibição, a gente pode ver, olha, ó. Tá ali, temos Full HD, só que vai até 60 Hz apenas. Parece ser mais, tô sendo muito sincero. Parece ser mais. Bom pessoal, olha só. A câmera dele, HD padrão, como você pode conferir. Tem vídeo e também tem foto, tá? E aí assim, tá faltando iluminação e não sei o que e tal, aí você vê no botão aqui em cima, ó, 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 se liga. É, ajuda um pouquinho, né? Mais um, mais um. Ó, ficou mais intenso agora, ó. Ficou legal. Então, isso aqui basicamente ajuda, né? Olha só, vou ficar aqui com a minha mão e vou diminuir a intensidade pra vocês verem lá no vídeo, ó. Ó. Ajuda, ajuda bastante, né? Não é, claro, não faz uma mágica, mas ajuda bastante essas duas luzes aqui. Outra coisa, você pode fechar a câmera aqui, ó. Olha só, que da hora. Ele tem um fechamento de câmera aqui, ó. Então é como se fosse uma proteção pra webcam, né? Bem legal. E quando a webcam estiver ligada, vai estar um tracinho bem aqui ligado, né? Uma bolinha aqui ligada, pra indicar que realmente a câmera tá ligada e tá sendo utilizada. Então é isso aí, qualidade da câmera padrão, total padrão. Não tem muito o que falar. HD, 16x9 e é isso daí. Eu vou gravar um vídeo e ver se o vídeo vai estar pra vocês aqui, com o microfone, da câmera e tudo mais. Bom pessoal, então, só gravando o vídeo. Essa aqui é a câmera do R15 Vision Rising 7. E aí, como é que tá? Os dois estão ligados aqui, ó. Então você pode conferir, essas luzes aqui que eu mostrei pra vocês. Então você pode conferir como é que tá o áudio e microfone, né? E etc e tal. Então, é isso daí. Na realidade, a iluminação tá ao contrário aqui, né? Porque eu tô mostrando. Mas, se tivesse mais iluminação, ficaria assim. É, não muda muita coisa, HD, mas tá legal. Então eu vou lá pro que interessa, que é mostrar o CPU-Z, GPU-Z, configuração de sistema e também testar um jogo. Coloca nos comentários aí embaixo se você acha que vai rodar um jogo. Bruno, que jogo você vai colocar aqui pra rodar? Call of Duty Warzone. Já tá instalado ali. A gente vai fazer a instalação aqui do driver, eu acho que já foi feito na realidade. E ver como é que tá. Então, bora lá. Bom pessoal, então chegou a hora da verdade pra nós testarmos jogos aqui no Positivo. Primeiro de tudo, CPU-Z tá em mãos aqui ó, Ryzen 7 5700U. A gente vai testar esse processador também pra ver como é que ele sai em questão de desempenho de processador. E também a gente tem aqui ó, nossa querida Vega, que é a placa de vídeo integrada também que está no processador, correto? Não consegui fazer nenhuma alteração, vocês viram na BIOS que é bem simples mesmo, de memória, tá, de vídeo. Ou seja, memória alocada, até porque mais do que isso, 2GB de VRAM, né, alocar pra placa de vídeo, 8GB de memória não ficaria viável. Porém, nós iremos testar exatamente como veio aqui, certo? Então, é isso que é interessante. Esse processador, ele tem 8 núcleos, tem 16 threads e é muito bom pra multitarefas. A gente vai dar uma olhada nisso agora. Outro detalhe, vindo aqui ó, pra memória RAM, ele tá com 3200MHz, padrão, tá com uma frequência bem bacana. E benchmark, nós poderemos conferir qual que é a pontuação desse processador. Vamos lá dar uma olhada. Então tá, eu vou vir aqui mais uma vez, sei lá, processador Ryzen 7 2700X. O 2700X é um baita processador de desktop ainda. Ele também é 8 barra 16, né, o Ryzen de segunda geração. E vamos dar uma olhada. Olha aí ó, fica muito parelho do Ryzen 7 2700X. Tendo ali 5.000 e 4.500 pontos a 4.900 pontos, né, contra do Ryzen. Nossa cara, eu pensei que esse single thread seria pior. 500 pontos é muito bom, 500 pontos é muito bom. O que significa que esse single thread aqui ó, né, que tá sendo melhor até do que o Ryzen 7 2700X. Quer dizer que empurra mais FPS em jogos, em tarefas simples, né, sei lá, edição de foto, alguma coisa assim. Ele se sai bem também. E é isso daí, tô surpreso, realmente tá bem legal. Vou pegar um outro processador aqui, um Core 9 de nona geração. Olha aí ó, fica muito parecido com o Core 9 de nona geração também. Até porque o Core 9 de nona geração é mais antigo, claro e tal. Porém, ainda é o Core 9 e ele tá muito parecido, principalmente em single thread. O forte da Intel é single thread. E esse Ryzen ele tá chegando perto, isso é bem legal também. Então é isso aí, processador muito bom. Se eu fizer um benchmark dele aqui ó, dá pra ver os núcleos trabalhando. Bem bacana mesmo, gostei demais. Agora, a placa de vídeo tá aqui do lado e nós iremos ver ela em ação agora em jogos. Então, na realidade, vamos testar um jogo, porque eu vou fazer um vídeo completo testando esse notebook aqui em jogos. Mas precisa do teu like aqui embaixo. E também, coloca a sua sugestão de jogo aí embaixo, beleza? Vamos lá testar o Warzone pra ver se roda ou não roda. Edivaldo, você que tá na sala aí, você acha que roda ou não vai rodar? Eu acho que não vai rodar. Acha que não vai rodar? Não, acho que não. Pro notebook desse preço, eu não sei. Você tá zoando, né? Enfim, mas tudo bem. Eu acho que vai ter gente comentando isso. Mas talvez não roda, não sei. A gente vai ver agora. Então, 3, 2, 1, vamos lá pro jogo. Vamos lá. Bom, pessoal, então eu ia testar no Warzone, né? Eu ia testar no Warzone. São quase 11 horas da noite. Eu tava tentando colocar o Warzone aqui desde as 9. Não, desde as 9 não. 7 e meia, né, Edivaldo? Esse aí, 7 e meia. Você estava me ajudando aqui? Sim. Cara, quase outro dia já e eu não consegui fazer funcionar. Nossa, Bruno, mas o que aconteceu? Pois é, esse notebook, ele tem uma limitação bizarra em questão de otimização. Ele não te deixa fazer nada. Ele é muito bloqueado. A BIOS dele é muito bloqueada. O Felipe falou que a placa mãe era pequenininha e tal, não sei o que. O processador é bom. A placa de vídeo é boa. Porém, qual que é a grande limitação? O VRAM. O VRAM fica em 512 MB. E não dá pra você poder alterar. Isso eu não vi ninguém falando. Não vi ninguém falando. Eu não consegui alterar. Cara, assim, tem muito pouco é interessante, gente. Tem pouca, pouquíssimo opções na BIOS. Pouquíssima opção na BIOS. Então, se você vai na BIOS, você não tem opção de nada. Simplesmente de nada. É um negócio outro muito seco. Faz falta um VRAM. Aí, eu fui baixar o Airzone. Não deu certo. Erro, toda hora. Erro, 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 erro. Tentei no outro PC. Normal, funcionou. Beleza. Aí, eu fui tentar baixar um outro jogo. Eu falei, não, eu não vou testar CS. Eu não vou testar o joguinho lá, o Minecraft, o Valor. Não, não, não. Quero testar um negócio bom. E eu só vi gente fazendo vídeo. Claro, não falando de criar canal nenhum, né? Mas eu vi gente testando CS, Minecraft, Valorant. E eu, cara, eu queria tacar um com o Airzone aqui já. E aí, eu taquei um Horizon Zero Dawn. Que é esse jogo aqui. E olha o que ele me diz. Depois de muito relutar, tirei o Airzone e coloquei o Horizon Zero Dawn. Que é um jogo legal, bacana pra caramba também. Ó, vai iniciar o jogo. E olha o que ele me fala aqui. As especificações do seu sistema não parecem atender os requisitos mínimos. No caso aqui, ó. A memória gráfica está detectada, está abaixo dos 3GB. Ou seja, nós temos aqui memória VRAM insuficiente. Não tem como mudar. Normalmente, num Ryzen G, num 4600G, num 5600G de desktop. Eu ensino vocês a mudarem. Porque você vai na placa mãe. E aí você tem lá a opção de mudar o VRAM. É ativar e tudo mais. Mas aqui não tem nada, cara. Não tem, não tem, não tem. Então, processador é bom. Ressaltando, pra multitarefa é bem legal. Bem bacana mesmo. Uma renderização, outra. Uma edição de foto, outra. Cara, perfeito. O SSD vai muito bem aqui. Bem legal. Porém, pra jogos, é essa mensagem que você vai ter. E não tem o que fazer. Não tem... Cara, isso aqui é um... Matou. Matou o notebook pra jogos. Eu jurava que seria um notebook bom. Eu tô sendo muito sincero. Se você comparar a minha expectativa, vê minha cara, vê meu rosto, vê minha expressão. No começo desse vídeo e agora, cara. Assim, eu tenho que acordar muito cedo amanhã. E eu tô aqui já quase meia-noite. E a gente tá tentando fazer funcionar. E é isso daí. Ó, 512 MB. O driver tá instalado. Tá tudo perfeito, tudo bonitinho. E não vai. Não vai. É isso daí. Não tem como alterar o VRAM. E eu não vi ninguém falando sobre isso. Essa que é a ideia. Então, fica ligado aí. Porque, pelo menos, esse Ryzen 7 5700U, que foi o que eu comprei. É isso daí mesmo. Beleza? Memória RAM tá em 3200. Porém, a VRAM realmente deixou totalmente a desejar. Bom, é isso. Mas eu vou testar em jogos e ver o que que roda. Vou fazer um vídeo completo. Eu tô muito decepcionado. Tô sendo muito sincero com vocês. Em questão de jogos. Mas notebook. É um notebook bom. É rápido. Tem uma carcaça legal. Tem uma construção bacana. Tem ali a iluminação na bicam e tal. Belezinha. Porém, pra jogos, é só jogo leve que roda. Se você for colocar um jogo mais pesado, o VRAM vai travar totalmente. Vai ficar ali 5, 10 quadros por segundo por causa do VRAM. Se entrar no jogo. Se entrar no jogo. Eu tentei entrar nesse Horizon Zero Dawn aqui, que vocês estão vendo. Umas duas vezes mais ou menos. E o que acontece é que, às vezes, começa a rodar e crasha o jogo. Do nada. Porque não tem VRAM. É simples fazer isso, né? E não tá liberado pra gente fazer isso. Já tentei mudar tudo quanto é coisa. Na BIOS. Em Driver. Programa paralelo. Que ele também não deixa. Ele trava. E é isso aí, pessoal. Essa é a realidade dos Ryzen da Positivo. Tá tudo negativo. Tá tudo negativo, Divaldo. Não, uma decepção total, né, cara? É que assim, foi uma pequena coisa. Sim. Como é que gerou uma decepção muito grande? Nós todos aqui do estúdio ficamos com uma expectativa gigantesca, assim. E tivemos uma decepção, assim, tremenda. E não esperava, literalmente. A gente achou que a Positivo tinha acertado pelo menos uma vez, mas... É, só olha só. Dando uma olhada aqui, ó. Tá aqui, ó. O Adrenaline, que seria basicamente o driver, né, da AMD. E a gente vê aqui em desempenho, ó. E a gente pode ver aqui o desempenho dos jogos e tal. Em página inicial, a gente pode conferir o seguinte. Vamos ver aqui em configurações. E olha só. Primário, que é o integrado, né? É Radeon Graphics e 512 MB. Então é isso aí. Não tem muito o que fazer. Tá aqui, ó. E não tem muito o que fazer. É esse VRAM que você vai ter. 500 MB. 500 MB de VRAM não dá pra fazer muita coisa, né? A gente tava relutando se escolhia 4 GB de VRAM ou 6 GB, né, pra jogos e tal. 500 MB não tem muito o que fazer. E é isso aí, pessoal. E eu vou entrar mais uma vez na BIOS pra mostrar realmente que não tem nada pra fazer na BIOS. Olha só. Então essa é a BIOS, pessoal. Olha só. Mais uma vez. Não tem absolutamente nenhuma outra informação a não ser essas aqui que não muda. Isso aqui, isso aqui que tá aqui, não muda VRAM, tá? Deveria ter alguma coisa como NBIO Configuration ou sei lá, alguma coisa do tipo, tá? Não tem. De fato, não tem. Você entra em tudo quanto é lugar aqui e não tem nada, não. Tem muito mais questão de armazenamento e etc, essas coisas, mas isso aqui não tem, não. Em Security, não tem nem por que estar em Security, né? Em Boot também não tem por que que tá aqui. E Save and Exit principalmente. Então, é isso aí. Essa é a experiência que a gente tá tendo com esse notebook. Notebook muito bom. Gostei. Muito legal. Porém, VRAM aí, cara, matou o notebook pra jogos. Matou o notebook pra jogos. É isso que é a ideia. Se você for ver em teste de jogo, você sempre olha a memória do VRAM, né? Não tem. Fica lá nos 500 MB. E é isso daí. Então, fica atento a isso aí. Bom, pessoal. Então, pra finalizar o review, vamos abrir ele aqui. Na realidade, já fez isso aqui, tá? E todos os parafusos estão ali do lado, como você pode conferir. Olha só. Tá tudo aqui, ó. Esses parafusos, eles não tiveram nenhum obstáculo pra poder remover. Basta remover apenas. Até porque eles induzem você fazer um upgrade no notebook. Como é que você faz o upgrade? Apenas abrindo a carcaça, que não é nada complicado. Dá pra ver também que nós temos aqui uma bateria. Outra coisa, o slot memória. Vocês podem conferir que tem um aqui, ó. Então, você pode colocar uma memória a mais ali. O ideal é você colocar realmente, porque nós temos uma placa de vídeo integrada. O que faz com que fique muito melhor, tanto pra jogos, como também pra outras tarefas. O SSD que tem aqui instalado é um NVMe, como vocês podem conferir aqui, ó. Tá vendo, ó? É um SD de 256GB. Hoje, pra jogos, não é interessante, né? Você pode colocar um outro, caso você queira também. O dissipador aqui, ó. É bem feito, pelo que eu tô vendo. A gente tem o dissipador aqui do processador. Fica exatamente em contato com o processador. Tem o heatpipe aqui também, pra poder fazer a dissipação do calor. Aparentemente, notebook bem completinho, pelo que eu tô vendo. O que você acha, Felipe? Tem o Wi-Fi também aqui, né? Então, bem legal. O que você tá achando aí, Felipe? Você que tá vendo aí. Tem padrão. Cara, o que eu me impressionei é o tamanho da placa-mãe. É minúscula. Realmente, é bem pequena. Cara, nunca tinha visto algo, um notebook com uma placa tão pequena assim. Sim, é só essa aqui, né? Vamos lá, então. Eu quero falar a conclusão final, pra ver o que eu acho desse notebook. E se eu recomendo, de fato, ou não recomendo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, pra quem que eu recomendo esse notebook, certo? Eu tenho que até falar mais baixo, porque já é quase perto da meia-noite. O pessoal vizinho tá dormindo já, né? Bom, vamos lá. Pra quem que eu recomendo? Pra quem quer fazer multitarefas, né? Pra quem quer, sei lá, tá lá assistindo um vídeo no YouTube, quer falar com o Discord com alguém, ou sei lá, tá vendo um vídeo no YouTube que tá editando uma foto, ou tá editando até algum vídeo. Vídeo, obviamente, né? Você vai rolar, ah, vou renderizar vídeo em 4K. Não. Não tem como, né? Vídeos mais leves, né? Vídeos que não tem tanto efeito. Ou programas de ser mais leves também. YouTube, muito bem. Padrão, legal. Ele tem um som bacana também, acabei nem falando, né? Sobre isso, mas ele tem um som bacana também. Touchpad legal, muito bacana. É um notebook home office que você consegue rodar um jogo ou outro, um Minecraft, um CSGO, e olha lá, né? Por causa do VRAM. Porque ele tem placa de vídeo e o potencial dele não tá sendo explorado. E eu acredito realmente que pode haver uma possibilidade de um desbloqueio. Vamos ter que estudar sobre isso, talvez nosso amigo Ronaldo, o Teclab, lá, a gente consiga fazer algo, né? Sei lá. Enfim, os caras são gênios da informática. Mas, enfim, é isso, tá? A gente tem basicamente esse bloqueio que impede ele rodar jogos. É isso daí. Eu não sei se é mais barato, provavelmente é mais barato fazer assim, né? O que você acha, Divaldo? Por isso que é positivo... Opa! Eu tenho certeza que é mais barato fazer assim e é muito triste, cara, porque as configurações são excelentes. São excelentes, cara? As configurações são top demais. Só que o problema é que é o que a Positivo quer. É isso, ela não dá a opção pro usuário e ponto, acabou. Ela quer um preço baixo, com uma carcaça bonita. A Positivo tinha tudo pra ser... Pra virar o jogo. Virar o jogo e sem referência aqui, cara. Nossa, mas tinha tudo. Aí, cagou. Mas, como sempre, decepcionando. Decepcionou, total. Ok. É um notebook bom? É, um notebook muito bom. Mas poderia ser 30 vezes, mil vezes melhor, se não tivesse esse negócio de bloquear a VRAM, cara. Memória RAM você pode alterar. Ah, mas se alterar a memória RAM. Não, não altera a VRAM. Tá? Pode colocar 64GB de remória aqui. Não vai alterar o VRAM. Porque uma coisa ali não tem a ver com a outra. Você tem que setar ali, basicamente, né? É claro, o VRAM pega na memória RAM. Mas, mesmo assim, ela deveria ter na BIOS aqui alguma coisa. Porque sempre tem. Bom, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Enfim. Mas, seu like é muito importante. E é isso aí. Cara, agora eu vou descansar, cara. Vou dormir. Vou dormir. Valeu. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fiquem bem. Tamo junto. E é nóis. E é nóis. E é nóis.